Uma atitude seria qualquer coisa a favor do meio ambiente. Eu curtiria 200 vezes. Bom, eu daria 100 de entrada no apartamento, depois uns 60 mil eu compraria um carro. Ia sobrar uma graninha boa para gastar durante o dia. Não ia dar para viajar, porque um negócio bate e volta. Então eu ia chamar os amigos e fazer uma festa bem legal até meia-noite. Ah, viajar. Eu viajaria 200 vezes muito. Eu viajaria. Eu viajaria.